MÚSICA 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 Hora de dica da fábrica dos óculos dessa loja que eu amo, gente. E que aqui a gente encontra uma infinidade de produtos. É impossível a gente não se achar aqui. Porque as melhores marcas estão aqui. O melhor preço está aqui. E um produto assim que a gente compra com toda tranquilidade. Porque ele conta com a supervisão do professor Enio. O professor Enio, que para quem trabalha com ótica, sabe que ele é referência quando se fala em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje em especial eu quero mostrar para vocês as armações que chegaram para óculos de grau de Carmin. Que é aquela marca que a gente ama, super estilosa, que tem assim modelos maravilhosos. Eu vou experimentar alguns para vocês verem. Olhem esse aqui. Que lindo. São modelos masculinos, modelos femininos. E, gente, pasmem. Eu dei uma olhadinha nos preços. Os preços variam de R$ 320 a R$ 420. É isso aí. Eu estou falando de Carmin. Que é um produto de super qualidade. De um estilo incrível. Olhem esse aqui. Que graça. E o melhor. Uma coisa que eu nunca falei para vocês aqui. Vocês sabiam que aqui na fábrica dos óculos vocês podem pagar em até 10 vezes. É muito bom, não é? Então você compra o seu óculos. Manda fazer a sua lente. E ainda tem 10 parcelas para poder pagar. A fábrica dos óculos, além disso, tem muitas outras exclusividades. Que a gente vai mostrando durante a semana. E você pode fazer uma visitinha aqui na fábrica dos óculos, na Berlim, de esquina com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Não esqueçam, hein? A dica de hoje foi Carmin.